Quero convidar a família Feder, Roberto, Denise, Renato, Rafa, Gabi. Vocês são nossos convidados de hoje. Dá para colocá-los aqui no Zoom? Acairam? De qualquer jeito, se estiverem assistindo a gente pelo YouTube, a família Feder tem um envolvimento de muito tempo com a CIP, os pais do Roberto já frequentavam, o Davi, a Greta e Feder, o Roberto se tornou Bar Mitzvah aqui na CIP. Os filhos todos, além de terem suas cerimônias aqui na CIP, foram superativos. Eu sou muito amigo do sobrinho de vocês, do Paulinho, e eu lembro, já na minha adolescência, de ver o Renato, o Rafa, a Gabriela, ativos aqui na CIP. Depois, eu, nos meus vinte e poucos anos, os filhos de vocês, na adolescência, vendo eles assumindo posições de liderança, os casamentos dos filhos também foram aqui, do Renato com a Priscila, do Rafael com a Cecília, da Gabriela com o Júlio Gil. E agora chega a geração dos netos, da Andréa, do Guilherme, da Fernanda, do Rodrigo, do Eduardo, da Isabela, do Leonardo, do Alberto e do Felipe. E a gente espera poder comemorar todas essas smaró, todas essas alegrias junto com vocês. Agradecer à família por tantas décadas de parceria, de relacionamento, como a gente tem dito ao longo desse aniversário, desse ano de comemoração dos 85 anos. A CIP só é o que é, só chegou onde chegou, graças à nossa comunidade, à parceria com cada uma das famílias. E vocês, certamente, são uma família muito especial para a gente. Então, fiquem com a gente aqui durante a leitura da Torá e, no final, a gente vai dar uma bênção especial, um micheberach, para a família de vocês. Roberto, Denise, Renato, Priscila, Rafael, Cecília, Gabriela, Júlio Gil, Guilherme, Andréa, Fernanda, Rodrigo, Eduardo, Isabela, Leonardo, Alberto e Felipe. Então, fiquem com vocês. Abençoe vocês, que todas as pessoas que entrarem em contato com vocês possam ser abençoadas através desse encontro, que a nossa comunidade possa continuar crescendo através da liderança de cada um de vocês e do nosso relacionamento e que vocês encontrem, osher ve osher, progresso e felicidade e que seja um período especialmente de muita alegria e de muita saúde. Obrigado, obrigado a cada um de vocês. Shabbat Shalom.